Ana Júlia está grávida nos assistindo, não é não? Minha vidinha! Olha, eu quero mandar um abraço para um casal que mora no meu coração, Melina e o empresário Luiz Carlos Cantanheide da Internacional Marítima, né? E sem dúvida nenhuma, a Internacional Marítima, o meu amigo Luiz Carlos Cantanheide, comandante do Grupo Atlântica, o homem que implantou essa empresa pioneira e líder no Maranhão, e a empresa foi chegando à Bahia, foi chegando a São Paulo, Rio de Janeiro, hoje é um grupo respeitado em todo o Brasil, e eu sou o primeiro a dizer aqui, de viva voz, ó, ó, estatueta do zumbido para Luiz Carlos Cantanheide. Conosco há 20 anos nessa empreitada, você merece essa estatueta do zumbido do zumbido. Você, Melina, Cristiano, os filhos de toda, a família toda, o Dudu, a Luísa, não é não? Estatueta do zumbido para Luiz Carlos Cantanheide, isso aí não tem como, não tem como. Eu conheço os amigos que estiveram e estão comigo, inclusive, até hoje aqui na TV Difusora, não é não? Muito legal, olha a Bacurituba, olha a Bacurituba, daqui a pouco eu vou dizendo quem vai recebendo, vamos lá. Bacurituba quem é? Quem é? Ah, Bacurituba, Bacurituba, ó. Atenção, nesse mesmo, outro link, ó, estatueta do zumbido para Arione Diniz, Ótica Diniz, Arione Diniz, ser humano do coração fantástico, conosco há 23 anos na Difusora, 25 anos do Ótica Diniz, não é não? Mostra, mostra a foto do Diniz aí, ó, estatueta do zumbido para Arione Diniz, esse que está conosco a vida inteira, inclusive, com as lojas em todo o Brasil, mais de mil lojas, uma franquia consagrada, sem dúvida no Eita, sem dúvida nenhuma, pense numa estatueta do zumbido que vai ser entregue com amor, carinho e veneração nas mãos desse simpático empresário que hoje é respeitado em todo o Brasil e respeitado no mundo pelo trabalho que ele faz. Estatueta do zumbido também para Arione Diniz, tá bom? Ok, a gente vai mais devagar nessa estatueta do zumbido, tá? Mas isso aí tá no meu coração, vou falando logo. O povo mais feio do mundo, qual é? Tem um, vem cá, tem um povo mais feio do mundo, tem? Rapaz, quem é esse povo mais feio do mundo, hein? Deixa eu ver, vamos lá. Warty Pigs, ou porcos verruguentos em tradução livre, são considerados os mais feios do mundo. Esta semana, pesquisadores divulgaram um feito, raras imagens do animal, que é pouco conhecido e ameaçado de extinção. Para captar as imagens, cientistas britânicos e indonésios colocaram câmeras automáticas e armadilhas fotográficas em várias florestas na ilha de Java, no sudeste da Ásia. O objetivo era obter informações de sua demografia para, em seguida, encontrar formas de preservar a espécie. De acordo com os especialistas, estes porcos são do mesmo tamanho dos javalis europeus, apenas mais magros e com a cabeça mais longa. O nome porco verruguento veio a partir da aparência dos machos, que se distinguem por grandes verrugas acima do focinho. O número do animal na natureza caiu desde o início dos anos 80 por causa da caça e do desaparecimento do habitat florestal. O porco pode até ser feio, mas na panela e no churrasco deve ser gostoso, não é, Ló? E esse aí, o que é? Selma e a família ligada no Zé. Essa é a família tanta ligada no Zé. Que boa, menino. Obrigada. Obrigada. Obrigada.